Olá amigos, dando continuidade na leitura do livro Alegria, vou falar agora, agora o autor fala, né, eu leio pra vocês o tema Em Busca. Se você estiver em busca da felicidade, uma coisa é certa, não a obterá. A felicidade é sempre uma consequência e não o resultado de uma busca direta. A dualidade fundamental. As questões mais fundamentais de todas são, o que é felicidade verdadeira? Há possibilidade de atingi-la? A felicidade verdadeira é possível ou algo momentâneo? A vida é apenas um sonho ou há também algo substancial nela? A vida começa com o nascimento e termina com a morte ou existe algo que transcede o nascimento e a morte? Por que sem o eterno não há possibilidade de existir a felicidade verdadeira? Com o momentâneo, a felicidade permanecerá fugaz. Em um momento ela está aqui, em outro ela se foi e você é deixado em grandes desespero e escuridão. É assim na vida comum, na vida das pessoas adormecidas. Há momentos de plenitudes e há momentos de infelicidade. Estão tudo misturado. É uma miscelândia. Você não pode manter este momento de felicidade que vem a você. Eles vêm por conta própria e desaparecem por conta própria. Você não é o mestre e você pode e você não pode evitar os momentos de aflição. Eles também têm sua própria constância. Vêm por si mesmo e desaparecem por si mesmo. Você é simplesmente uma vítima. E entre a felicidade e a infelicidade você fica despedaçado e nunca está em paz. Você se despedaça em todos os tipos de dualidade. A dualidade da felicidade e da infelicidade é a mais fundamental e a mais sintomática. Porém existem mil e uma dualidades. A dualidade do amor e do ódio, da vida e da morte, do dia e da noite, do verão e do inverno, da juventude e da velhice e assim por diante. Mas a dualidade fundamental a que representa todas as outras é a da felicidade e da infelicidade. E você fica despedaçado sendo puxado em direções diferentes e diametramente oposta. Você não pode ficar em paz e acaba se perturbando. De acordo com os Buda, o ser humano é uma doença. Essa doença é absoluta ou pode ser transcedida. Daí a questão básica e mais fundamental. O que é a felicidade verdadeira? Certamente a felicidade que conhecemos não é verdadeira? Ela é feita de sonhos e sempre se transforma no seu oposto? O que parece felicidade em um momento se transforma em infelicidade no momento seguinte? A felicidade se transformar em infelicidade simplesmente mostra que as duas não estão separadas e que talvez sejam dois aspectos da mesma moeda. E se você tiver um lado da moeda, o outro está sempre ali, oculto, atrás dela, esperando a oportunidade para se afirmar. E você saber disso. Quando você está feliz, em algum lugar, no fundo, há medo, furtível de que a felicidade não vá durar. Mas, que mais cedo ou mais tarde ela desaparecerá. Que a noite está vindo. Que a qualquer momento você será engolfanhado pela escuridão. Que essa luz é apenas imaginária e que não pode ajudá-lo. Não pode levá-lo para outra margem. A sua felicidade não é realmente felicidade, mas apenas uma infelicidade oculta. Seu amor não é amor, mas apenas uma máscara do seu ódio. Sua compaixão nada mais é do que a sua raiva cultivada, sofisticada, educada, culta, civilizada. Mas sua compaixão nada mais é do que raiva. Sua sensibilidade não é sensibilidade real. Mas apenas um exercício mental, uma certa atitude e uma abordagem prática. Lembre-se, a humanidade inteira foi educada com as ideias de que a virtude pode ser praticada. De que a bondade pode ser praticada. De que a pessoa pode aprender como ser feliz. Pode dar um jeito de ser feliz. De que está dentro do seu próprio poder. Criar um certo caráter que traz felicidade. E tudo isso está errado, completamente errado. O primeiro ponto a ser entendido sobre a felicidade é que ela não pode ser praticada. Ela precisa apenas receber permissão de estar presente. Pois não é algo que você crie. Tudo o que você cria irá ser algo menor do que você. Mais diminutivo do que você. O que você cria não pode ser maior do que você. A pintura não pode ser mais grandiosa do que o próprio pintor. A poesia não pode ser mais grandiosa do que o poeta. Sua canção fatalmente será algo menor do que você. Se você praticar a felicidade, você estará sempre ali, nas costas. Com todas as suas tolices, com todas as suas viagens do ego. Com toda a sua ignorância, com todo o seu caos mental. Com essa mente caótica, você não pode criar um cosmo. Não pode criar a graça. A graça sempre desce do além. Ela precisa ser recebida como uma dádiva. E uma imensa confiança em uma total entrega. Em um estado de entrega, a felicidade verdadeira acontece. Mas nós disseram para realizarmos, para sermos ambiciosos. Tudo a nossa mente foi cultivada para ser a de um conquistador. Toda a educação, a cultura, a religião, todas elas dependem dessas ideias básicas de que o ser humano precisa ser ambicioso de que somente a pessoa ambiciosa será capaz de atingir a satisfação. Isso jamais aconteceu. E jamais acontecerá. Não tão profunda é a ignorância que continuamos a acreditar nesse absurdo. Nenhuma pessoa ambiciosa foi feliz. Na verdade, as pessoas ambiciosas é mais infeliz do mundo. Mas continuamos a treinar as crianças para serem ambiciosas. Sejam as primeiras. Estejam no topo. E serão felizes. E você já viu alguém no topo e feliz ao mesmo tempo? Alexandre, o grande, era feliz quando se tornou um conquistador? Ele foi um dos homens mais infeliz que viveram sobre a terra. Ao perceber a plenitude de Jorginis, ele ficou com inveja. Ficou com inveja de um mendigo. Jorginis era um mendigo. Ele nada tinha, nem mesmo uma cumbuca de pedinte. Pelo menos Buda tinha uma cumbuca de pedinte. E três mantos. Jorginis andava nu e sem cumbuca. Um dia, ele estava indo ao rio com um soco um buca. Pois era o dia quente e ele estava com sede e queria beber água. No caminho, quando estava chegando à margem do rio, um cachorro passou por ele correndo e a fardão exaltou no rio. Tomou um banho, um bom banho, e bebeu água o tanto que pode. E aí veio a ideia na mente de Jorgini. Este cachorro é mais livre do que eu, pois não precisa carregar uma cumbuca. E se ele pode dar um jeito, por que eu não posso dar um jeito sem uma cumbuca de pedinte? Essa é a minha única propriedade e preciso manter os olhos nela, pois ela pode ser roubada. À noite, eu preciso de vez em quando verificar se ela está ou não no lugar que deixei. Ele jogou a cumbuca no rio, curvou-se para o cachorro, agradecendo-lhe pela grande mensagem que ele lhe trouxera da existência. Esse homem, que nada tinha, despertou inveja na mente de Alexandre. Quão infeliz ele deve ter sido? Ele confessou a Jorgini. Se um dia eu tiver de nascer de novo, pedirei a Deus. Desta vez, por favor, não me faça, Alexandre. Faça-me, Jorginis. Jorginis riu ruidosamente e o chamou o cachorro. E, nessa altura, eles tinham se tornado amigos e começaram a viver junto. Jorginis disse, escute a tolice que ele está dizendo. Na próxima vida, ele quer ser Jorgini. Por que na próxima? Por que adiar? Quem sabe sobre a próxima vida? Até mesmo o dia é incerto, o momento seguinte é incerto. O que dizer da vida seguinte? Se você realmente quiser ser um Jorginis, pode ser nesse exato momento, aqui e agora. Jogue suas roupas no rio e se esqueça de tudo sobre conquistar o mundo. Isso é pura estupidez. E você sabe disso. E você confessou que é infeliz. Confessou que Jorginis está em um estado muito melhor, muito mais abençoado. Então, por que não ser Jorginis agora mesmo? Deite-se na margem do rio, onde estão tomando meu banho de sol. Essa margem é grande o suficiente para nós dois. Alexandre não pôde aceitar o convite, é claro. Ele disse, obrigado pelo convite. No momento não posso aceitar, mas na próxima vida. Jorginis lhe perguntou, onde você está indo? E o que você fará se conquistar o mundo inteiro? Alexandre respondeu, eu descansarei. Jorginis afirmou, isso parece ser totalmente absurdo, porque estou descansando nesse exato momento. Se Alexandre não é feliz, se Alexandre não é feliz, se Adolf Hitler não é feliz, se os Rockefellers e os Carnegie's não são felizes, se as pessoas que têm todo o dinheiro e todo o poder do mundo não são felizes, observe as pessoas bem-sucedidas no mundo e você abandonar a ideia de sucesso. Nada fracassa como o sucesso, embora lhe tenha dito que nada é tão bem-sucedido como o sucesso. Digo-lhe que nada fracassa como o sucesso. A felicidade nada tem a ver com sucesso, com ambição, com dinheiro, com poder e prestígio. Trata-se de uma dimensão totalmente diferente. A felicidade tem algo a ver com a sua consciência e não com o seu caráter. Deixe-me lembrá-lo. O caráter é novamente um cultivo. Você pode se tornar um santo e mesmo assim não será feliz. E a sua santidade nada mais for do que uma santidade praticada. E é assim que as pessoas ficam santas. Católicos, jainistas, hindus. Como eles ficam santos? Eles praticam centímetro por centímetro, em detalhes, quando se levantar, o que comer, o que comer, o que ir para... Quando ir para a cama e por aí vai. Até aqui a leitura, até o próximo vídeo. Deus abençoe pela companhia. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.